E aí, gurizada, nem estava filmando ainda, aí dei o primeiro arremesso, já veio uma pererequita, e já veio e já se foi. E aí, gurizada, que ataque bonito, hein, tá aí, trerereca, vet vet velho de guerra. E aí, trerinha, braba, tudo pequenininha hoje, mas é peixe, né, a diversão é a mesma. E aí, pôr do sol desse, esse silêncio, só o barulho dos bichos, pescando umas trairinhas, tá bom, né, isso aí é pra recarregar as baterias do cara aqui, hein, só quem pesca sabe, né, é a emoção de tu ter a batida do peixe, de tu estar caçando, capturando ele, com a paz e a tranquilidade da natureza. Aí, vem um cenário desse, é um dos poucos momentos, assim, que pra mim, pelo menos, eu esqueço um pouquinho dos problemas, assim, por algumas horas, assim, ó, aí pega uma traíra, ó, errando o bote, ó. Aqui eu tenho a pilha de problema, como todo mundo tem, né, e são os momentos, assim, que tu esquece. Que tu esquece por alguns instantes. Isso aí te ajuda, dá uma aliviada e mostrar que todo problema tem solução. Ó. E aí, com mais essa capturazinha, e esse final de tarde, tudo numa boa, a gente encerra o vídeo de hoje, gurizada. Com o Bad Hat, velho de guerra, esse aí não me falha nunca. Beleza? Material de pesca, monsterpesca.com.br. E pros lojistas aí, ó, tem as iscas da Che Iscas, tá? O porquinho, bacon bait, tem um frango lá também, modelo de franguinho. E a novidade aí, que é a tormenta, que é uma Zara Popper, boa pra caramba. Então, quem for lojista, ou quem conhecer, quiser indicar pros lojistas aí, Che Iscas. Beleza, gurizada? Até mais, até a próxima. Beleza, gurizada.